Então família Então família Acabei de descer no trem Agora eu vou Acho que a gente desce o trem Que é o lugar que eu acho mais lindo até agora De Nova York, Techway Central Sejam bem vindos É lindo Você quer fumar? Eu quero fumar Olha que maravilhoso Olha o teto Eu sou apaixonada por esse teto Tem os zodíacos Os signos, as costumações É enorme Linda É isso Beijo gente